Procurar aqui onde é que tem show essa semana, meu Deus do céu, show de humor. Não precisa procurar muito não, meu papai. Olha aí. Amorim, e aí, cara. Como é que tá aí? Tá indo pra onde? Rapaz, tô indo pro teatro. Pro teatro, né? Trabalhar, meu amor. Trabalhar. Novo show, hein, amor. Tem que fazer show, pau de selfie. Pau de selfie, novo show. Graças a Deus. Já é sucesso, né? Um grande sucesso, estreou com o pé direito no teatro 4 de setembro, pra lá que a gente tá voltando agora, no comecinho de outubro, dias 3 e 4 de outubro, lá no teatro 4 de setembro, às 8 da noite. Pau de selfie. Rapaz, muito obrigado. Rapaz, eu tô muito feliz de te ver aqui, até porque, antes de eu ir para o teatro, eu queria saber agora de algumas histórias. Como é que é o show, como é que é o formato, as paródias. A gente fala muito sobre essas experiências com a internet, com as redes sociais, né? É pau de selfie, já diz. O seu Raimundo mesmo, o seu Raimundo você conhece, é o Raimundo lá do boteco, todo mundo conhece o seu Raimundo. Aí eu cheguei pra conversar com ele e disse, seu Raimundo, o senhor tem Instagram? Aí ele disse, não, eu tenho cataflã, certo? É pra inflamação? Eu disse, seu Raimundo, eu tô falando de rede social. Eu disse, não, se preocupe não que eu vou lhe botar agora a pá de tudo, a partir de agora eu vou falar, você vai ter um Twitter. Ele disse, não, eu já tenho. Twitter eu já tenho. Eu disse, já tem Twitter? Tem uma Twitter, dois altos falantes. Eu sou bom danado. O seu Raimundo. O Twitter é uma rede social. Onde as pessoas cutucam os outros, tem um monte de gente me seguindo e tal. Aí ele chegou e disse, ah, tu quer cutucar um, pra ter um monte de seguindo? Cutuca uma caixa de maribundo que aí tu vai ver. Um monte de seguindo. O senhor deve estar maravilhoso, né? E a gente fala sobre os pau de selfie, porque o brasileiro adora inventar, né? Porque aí foi criado o pau de selfie, o marro brasileiro, nem todo mundo pôde comprar, ter acesso ao pau de selfie. Com certeza. Aí as pessoas foram inventando outras coisas, né? Ela tem a pá de selfie, né? Mas aí eu mandei o sapacelf, que é um sapato que encaixa o aparelho celular pra fazer a foto. É a criatividade mesmo. Aí eu mandei de presente pra mamãe, né? Um monopódio, um pau de selfie. Aí eu mandei pra mamãe. Liguei pra saber se ela tinha gostado. Você gostou do presente que eu lhe mandei? Aí ela disse, ah, vi Maria, melhor presente do mundo. Meu filho, nunca tinha um presente tão útil. Digo, mas a senhora já fez muita foto. Ela disse, foto? Foto eu não fiz, não. Já espanei a casa, já derrubei uma goiaba, já tungi um cururu, até uma tripa, já virou pra fazer uma linguiça. Isso. Então, Luiz, esse é o show. Pode ser. Olha, é só uma pitadinha. É só uma pitadinha. Se você vai no teatro, 4 de setembro, você vai ver lá muitas outras histórias, vai sorrir muito. Tem até paródia, rapaz. Paródia. É porque a internet, você sabe, a internet, ela tá fazendo uma mudança geral na vida de todo mundo. É, com certeza, né? Tá mudando os costumes, tá mudando os hábitos, tá mudando os ditados. Por exemplo, antigamente era um olho no peixe, outro no gato. E agora? Um olho no face e outro no zap. Até as músicas, os grandes sucessos do passado, se fossem feitos hoje, seriam diferentes. Por exemplo, Pinduca cantaria assim. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. No Instagram, você não me acompanhar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Ticutuca, ticutuca. Nós vamos no cutucar, eu faço a foto, posto a foto, você curte, eu vou postar. Faço a selfie, dá minha selfie pra você compartilhar. É isso aí. Vamos abrir, cara. Que espécie no teatro, hein? Três e quatro de outubro, às oito da noite, no teatro, quatro de setembro. E quem for, vai se deliciar com muita risada, muita... Muita história boa, além de presentes, viu? Sim, presentes. É, vai ter pau de selfie, vai ter capa de celular, vai ter um monte de coisa boa pra você. Rapaz, a Lourdes ganhou um carregador de celular. Aí, não foi útil? Foi útil, cara. Eu vou lá de novo. Três e quatro. Obrigado, viu? Três e quatro. Ó, eu que lhe agradeço pela sua passagem aqui nessa praça. Valeu. Falou, falou aí. Rapaz. Vamos lá, gente. Três e quatro. Teatro quatro de setembro. Três e quatro de outubro. Show pau do centro com o Maurício Castro. Obrigado, meu Deus, aqui. Ô, filó, meu amigo. O que é que é, minha filha? Sente, sente, sente que eu tenho uma novidade pra você. Eita. Filó, eu queria me te ver, pô. Qual é isso? Beleza? Beleza pura. Eu passei ali na... Pai Sambu. Eu queria te ver mesmo, olha. Eu tava vendo seu gerro. Seu gerro, ele tava conversando comigo. Diz que a senhora tava de aniversário. Nossa, então, o presente que ele lhe deu. Eu vejo a parte dele. Por quê? Você não sabe o que eu descobri. O que foi? Senhor, aí. Ele tava conversando e dizendo que ele sabe onde é que fica o morto. Sabe onde fica o morto? É, eu disse que foi ele que matou. O mar morto. Quem matou o mar morto? Foi ele que matou. Foi ele que matou o mar morto. Eu vi ele falando lá. Rapaz. Ui, foi isso, senhor Rubinho. Mas, senhor, aí, o meu netinho ali, eu tava conversando com ele. É, rapaz, você gosta tanto dos seus netos, né? Eu tava me ensinando a ele. O que era? Eu lhe perguntei assim, meu netinho. Eu fui bonita. É o quê? Aí ele disse, é passado. Tá vendo? Aí eu disse assim. E agora eu digo, agora, meu netinho, eu digo assim, eu sou bonita. É o quê? Aí ele respondeu, a vovó, você tá mentindo. É, meu Deus, isso é isso. Olha, essas crianças de hoje, Milão. Isso é isso. Elas são realistas, elas dizem logo na lata mesmo, né? Isso é isso, eu lhe pergunto um negócio. Oi? Ia passando o homem visível. Quem? O homem visível. O homem invisível. É. Ia passando o fantasminha. Fantasminha, homem visível, sim. E o sapo príncipe. O sapo príncipe. Isso. Tinha uma nota de cem reais. Uma nota de cem reais. E quem tava olhando ali era um homem burro. Homem burro. Quem foi que pegou a nota de cem reais, seu Ayrton? Homem visível. Fantasminha. E o sapo príncipe. Sapo príncipe. E o homem burro olhando. E o homem burro. Olhando. Quem pegou a nota? Não sei, Filão. Quem? Só não sabe, não? Não. O homem visível. Quem que tava olhando? Ah, o senhor tá olhando. É no senhor. É no senhor. Respeta, Filão. E as novidades? Ah, são muitas, né? Eu fiz uma operação. Operação. Aí o médico disse assim. Dona Filó, a senhora, a partir de hoje, a senhora não pode comprar carro. Peraí, Filó. Oi? Senhora, isso foi... O médico te proibiu de comprar carro, mas eu não tô entendendo... Não deve comprar carro. Mas por quê, Filó? Não deve comprar fazenda. Não deve ir pra show. Mas que loucura é essa? Aí eu perguntei pra ele. Filó, doutor, e eu vou ficar totalmente curada. Aí eu disse, não, senhora, enquanto a senhora não me pagar o que tá devendo. Perfeito. Você tem que pagar o médico, né? Tem que pagar. É incrível esse negócio desse. Pois é. Senhor, aí... CD? CD não deve... O que é isso aqui? É um CD que eu comprei. É um disco de vinil. Foi o que eu comprei. Disco de vinil. Ah, na Pai Xandu. Na Pai Xandu. Gênes Valsantos eu gostava. É pra eu botar no meu carro, lá no Hotel Capita. É uma música muito boa. É bonita. Bonito. Ó, aqui. Ó, mamã de mamã. Não existe mais, não. Disco de vinil. Eu tenho tanta saudade disso aqui. E você tá me filmando de vé, é? Não, eu não sei se meter com ele. E aí? Eu posso ir embora? Claro, você que sabe. Você que sabe dos seus afaceres. É o seguinte, tá? Eu... Quase que eu ia ser preso também. Quase que ia ser preso? Lá no supermercado. Espera aí, Filó. Fui. O que tu fez, Filó? Eu comecei só isso, abrindo mais as... Os pacotinhos de petisco, de não sei o quê. Comecei a abrir. Mas isso é errado. E a segurança veio querer me prender. Mas é errado, Filó. Não, por quê? Mas se tava anotando, tava bem escrito assim. Abra aqui. Abra aqui. A hora mais tem que pagar, Filó. Abra aqui. Abra aqui. Meu Deus, Filó, tá ficando doido. E aí E aí E aí Obrigado.